Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa do canal Big Zoom Portugal, sejam bem-vindos a esta série de tutoriais de Coin Master e o vídeo de hoje pessoal é esse tema polêmico, não jogue o torneio de equipe né eu tenho certeza que a galera tá se perguntando Marcelo, mas por que não jogar o torneio de equipe, mas o torneio é tão bom, mas o que que tá acontecendo e eu sei que vai gerar muitos comentários, vai gerar muitas dúvidas e eu vou esclarecer pra vocês aqui eu desenvolvi o plano 333 da Big Zoom Portugal né, tô fazendo mentorias desse plano eu vou tá explicando um pouquinho do porquê que muitas vezes não vale a pena jogar o torneio de equipe né você que não subscreveu no canal ainda subscreva aqui embaixo deixa o seu joinha top no vídeo, ative as notificações se você não quer perder nenhum conteúdo aqui do canal de Coin Master e compartilha esse vídeo galera, esse vídeo vai ajudar muita gente eu tô aqui com a tabela, tabela aqui de Coin Master né, do Hyde Madness, campeonato de 6 pontos é um dos campeonatos mais difíceis que tem no jogo né e é um dos melhores campeonatos, porque o que é difícil traz benefício né é um velho ditado, que eu falo muito isso, tudo aquilo que é difícil tem algum benefício né então nós vamos fazer aqui uma análise global e nós vamos falar um pouquinho sobre essa situação assiste o vídeo do começo ao fim pra você não perder uma parte entender essa lógica e esse raciocínio, beleza? então normalmente aqui galera, vocês fazem o seguinte ó galera que entrou aqui 10 para 80 né ou seja, 10 porcos para 80 giros aqui na tier 1 depois tem aqui 10 para 85 também tá classificando aqui dentro da tier 1 e tem aqui essa tabela aqui que é especial para quando vocês deixam a roleta abaixo ali dos 999 giros até a galera hoje em dia com bug Wi-Fi aí né a galera que tá correndo risco então vão entrar aqui nessa situação então esse tema não jogue o torneio de equipe principalmente para a galera que tá com uma quantidade grande de giros mas por que não jogar o torneio de equipe? Marcelo, pegar o baldez nós podemos ganhar ali bastante giros podemos ganhar XP entre 3 milhões a 20 milhões XP até 50 mil giros né concordo plenamente galera só que muitas vezes né depende o tipo de campeonato o tipo de situação que tá à conta muitas vezes aí há desentendimentos em torneios de equipes uns que fazem mais chaves outros que fazem menos chave e muitas vezes quando chega na segunda-feira como aconteceu nessa vem um campeonato de 6 pontos ou seja, o campeonato de 6 pontos ele vem duas vezes por mês a cada 15 dias né então verdadeiramente o torneio de equipe qual que são os benefícios as vantagens do torneio de equipe? ponto número 1 giros ponto número 2 XP são as duas coisas principais do torneio de equipes é... carta coringa você pega no torneio de barra lateral a galera que tá fazendo aí tá com bastante giros tá roletando sem problema nenhum XP e giros a maioria das contas nesse exato momento a galera que tá arriscando com o bug wifi não precisa de giros portanto só fazer uma gestão certa não precisa de giros por que que a maioria dos jogadores desistem do campeonato de 6 pontos? exatamente eles desistem porque é um campeonato que a discrepância de giros é muito alta então muitos jogadores que tão fazendo o cálculo sobre um campeonato que eles jogam um campeonato e entendem que o campeonato só correu bem se ele lucrar giros essa informação não é uma informação muito correta de se analisar não é uma... não quer dizer que é errado mas não é uma verdadeira visão do jogo por que? a visão do jogo são 3 itens importantes são vilas estrelas de ranking e moedas então se nós temos um campeonato com grau de dificuldade muito alto por alguma coisa tava escondido dentro dele e eu tive o cuidado de calcular esse campeonato a maioria das pessoas não vão sair lucrando os giros deles e é preciso entender muito bem essa lógica que nós vamos fazer aqui agora portanto as pessoas que entram aqui 10 porcos para 90 se vocês calcularem aqui certinho nessa tabela ter o cuidado vocês vão calcular aqui o XP né vamos verificar aqui vocês veem aqui 400 milhões logo a seguir você vem giros e vem aqui ó 60k de XP baixo ainda logo a seguir nós vamos encontrar aqui 100k de XP maravilha pouquinho mais para cá que nós vamos encontrar aqui já 400k de XP já começa a melhorar passando aqui nós vamos já 750k de XP maravilha pouco aqui mais para baixo nós já vamos encontrar aqui 1 milhão de XP logo a seguir nós vamos ter depois dessa barra aqui de 14 mil pontos para 17 mil giros 1 milhão e 200 mil XP e aqui depois dessa barra de 20 mil giros nós vamos ter aqui 1 milhão e 500 mil XP vamos ter aqui uma premiação aqui da barra 35 moedas 45 mil giros logo a seguir a barra de 45 mil giros nós temos 3 milhões de XP vamos para a barra de 65 mil giros a seguir a barra de 65 mil giros nós temos aqui 4 milhões e 500 de XP e logo a seguir aqui entre a barra de 100 mil giros e a última barra a penúltima barra do campeonato nós temos aqui 5 milhões e meio de XP se vocês fizeram a somatória disso daqui vai dar uma média de 20 milhões de XP ou seja sem mania com mania nós conseguimos aqui uma média pegando as manias todas certinhas as melhores manias do XP nós conseguimos uma média nesse campeonato entre 27 milhões e 500 a 32 a 33 milhões de XP ou seja 5 campeonatos desse igual eu fiz em 2 meses e 15 dias fiz 5 campeonatos até a última barra aproveitando o bug e o Wi-Fi eu consegui arrecadar desse campeonato 137 milhões de XP sem ter nenhum tipo de dor de cabeça sem ter nenhum tipo de cobrança obrigação chaves ou não chaves e eu verifico que tem muitos jogadores que eles pulam o campeonato do porco porque eles fazem a somatória dos giros não é vai até o meio do campeonato e não aqui eu estou lucrando os giros eu vou sair do jogo galera existe aqui um cálculo base que não é necessário ter 300 nem 400 mil giros para poder fazer uma conta evoluir eu tenho essa conta minha aqui que em 2 meses e 15 dias em 60 75 dias eu tirei ela da Vila 198 com 35 mil estrelas de ranking e deixei ela nesse exato momento hoje passado 2 meses e 16 dias aqui em cima desse campeonato do porco que é o quinto eu estou exatamente com 87 mil estrelas de ranking subi mais de 50 mil estrelas de ranking 31 trilhões na conta e na Vila 290 ou seja o plano 333 é um cálculo de 4 campeonatos a campeonato que nós fazemos elas por elas a campeonato que nós recuperamos giros a campeonato que nós temos que analisar a distribuição se ele é XP ou se ele é moedas e o campeonato do porco por ser uma figura que demora mais cair então para quem está acima da Vila 275 com uma quantidade boa de giros estão perdendo esse mar de XP que esse campeonato distribui só verificar quanto tempo nós temos de vídeo portanto o que acontece galera então é o seguinte esse campeonato aqui a média para quem já tem um tigre aí no nível 180 ali acima da Vila 275 a média de roletagem dele ele precisa de 500 mil pontos para concluir esse campeonato vocês pegarem aqui do lado aqui onde está escrito os pontos do 10 e somar essa tabela inteirinha aqui até o 125 nós precisamos aqui de 500 mil pontos para terminar esse campeonato todo então ele é um campeonato muito longo ele é um campeonato que é a figura mais demorada que tem para cair mais difícil mas ele tem dois benefícios extraordinários nesse campeonato tem muitos jogadores que estão perdendo acaba por apostar mais no torneio de equipe acaba por de repente ali ter alguns conflitos no torneio de equipe quem fez mais chave quem não fez e de repente ali no meio dos jogadores todo o que acontece o pessoal acaba por baixar barras acaba por gastar mais giros para pegar o baú 10 e quando pega o baú 10 nem todos os jogadores vão ganhar 20 milhões de XP aquele jogador que tiver sorte excelente nem todos os jogadores vão ganhar 50 mil giros então aquele que tiver sorte muito bom só que muitas vezes depois do torneio de equipe há muitos jogadores que não olham para esse tipo de campeonato porque tem um grau de dificuldade muito elevado ele tem uma discrepância de giros muito alta só que jogo de aposta é assim pessoal quando o jogo dá de um lado ele tira do outro se nesse campeonato aqui de 6 pontos nós conseguimos arrancar dele uma média de 9 trilhões a 10 trilhões e 27 milhões de XP façam as contas o que nós conseguimos fazer em um mês são dois campeonatos por mês nós conseguimos uma média de 55 milhões de XP e conseguimos aqui arrancar desse campeonato uma média de 18 trilhões em moedas então por isso que o tema do vídeo é um tema polêmico não jogue o torneio de equipe claro que a galera pode jogar o torneio de equipe cada um é dono das suas contas exatamente eu coloquei esse tema para chamar atenção em algo que muita gente não está olhando para um verdadeiro mar da fortuna de XP ou seja e aproveitem esse campeonato para quem tem uma condição quem tem ali está fazendo ainda o bug está correndo risco então está perdendo muitas vezes uma possibilidade grande de evolução mas aí a galera fala assim ah mas eu não ligo para estrelas de rank pronto é uma opção de cada um cada um gera a sua conta de uma forma para aqueles jogadores que querem implementar um plano financeiro na conta precisa de moedas porque galera o bug wi-fi qualquer hora termina essa quantidade de giros essa somatória de giros qualquer hora o jogo pega dá um ban baixa as barras todas fica sem giros nenhum e a galera o que está fazendo está levantando contas em vilas altas só pensando nos giros está esquecendo exatamente das moedas porque quando acabar o bug wi-fi o que vai movimentar a conta é moeda moeda nós fazemos giros com moeda nós fazemos dois polvos ali pegamos 35 34 mil giros fazemos um campeonato de viking mais 15 mil giros ali mais 4.500 na roleta ali vamos para 50 mil giros sem gastar um centavo do bolso portanto então esse vídeo aqui é um esclarecimento do porquê eu parei de fazer torneio de equipe parei mesmo não estou mais com a equipe da Big Zoom M parei porque eu percebi exatamente que havia ali muita cobrança muito isso muito aquilo jogadores tem mais tempo outros tem menos enfim e eu passei a fazer uma visão um cálculo melhor nos campeonatos todos na distribuição de campeonato desenvolvi esse plano 333 para fazer exatamente um cálculo em cada 15 dias o campeonato que é elas por elas o campeonato que é recuperador de giros campeonato de 4 pontos o campeonato de 10 pontos tem o de XP e tem o de moedas então se eu tenho um objetivo na conta de fazer moedas eu vou apostar mais aqui em cima desse ou se a minha ideia é apostar num campeonato de 10 pontos de moedas muitas vezes não vale a pena porque na segunda-feira passando ali o 15º dia vai vir o campeonato do porco e o campeonato do porco nós temos duas coisas abundantes aqui moedas e XP só verificar quanto tempo nós temos de vídeo 12 minutinhos então tá aqui galera espero que vocês calculem entende exatamente o tema do vídeo não jogue o torneio de equipe mas podem continuar jogando quem quiser a vontade simplesmente foi uma forma de chamar atenção para algo que acontece no jogo que muita gente não está olhando com o olhar clínico e aqui sim vocês tem aqui uma quantidade imensa de XP para quem quer evoluir conta estrelas de ranking para quem quer fazer moedas de verdade é no campeonato mais difícil lembrando o ditado o que é difícil traz benefício falou com vocês aqui Marcelo Lisboa Big Zoom Portugal e valeu o que é isso? o que é isso?